E a tampa da chaleira vai voar! É assim que vai me chamar de pôr! É 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 de pôr! O calor é muito boa, né? Tá todo mundo aí, ó, igual o papagaio! Mas eu quero agora, nesse momento, 10 minutos de silêncio. Falou, perdeu meu voto. Bye, bye! Você tá falando, você perdeu meu voto. Continua! Falou, 10 minutos. Falou A, 7 minutos. Fiquei a vontade! Fiquei a vontade! Fiquei a vontade! Vamos falar, vamos falar! Quem quer ficar famoso? Tem algumas pessoas que não estão rendendo muito no convívio. Vamos conversar mais, ser mais desinibido. Vamos falar, gente! O Fábio perdeu mil pontos porque ele foi no banheiro na hora de uma competição de 10 minutos. Ele não estiver tendo com o banheiro. Você tira mil pontos dele. Agora é uma competição. É 10 minutos, todo mundo em silêncio. Ele saiu do foco, das câmeras, quando o banheiro tira mil pontos dele. Vamos falar, comendador. Você gosta de falar mais que a língua? Conta aí sua história aí, meu! Vamos falar, Claudinho! Vamos lá! Você que gosta de falar da sua história. Eu vi seu vídeo lá. Fala um pouquinho com a gente aí. Ah, tá! Socorro! A Socorro manda vários áudios, uma hora da manhã. Fala aí, Socorro! Gosta de falar também? A Maria Eduarda também é falante, vive na academia falando com todo mundo. Oi, lindo! Vamos falar, vamos falar! O Pai Nelson é toda hora mandando áudio, perguntando as coisas. Vamos falar, Pai Nelson! Agnel, Agarri, Samuel parece que está dormindo. O Lucas também é outro que fala pra caramba. Vamos falar, gente! Vamos falar! Tem muita gente aqui que não tem talento pra nada nenhuma. A maioria. Fracos. Quem vai falar alguma coisa? Ninguém se manifesta? Tem muitos que se acham bonitos, talentosos, tudo fraco. Ninguém vai falar nada? Quero água. O Ricardo falou que ele ia chegar no fusão e ia pegar um monte de mulher aqui, ó. Ele falou que ia passar o rolo em todo mundo. Vai falar o que sobre isso? Nada? Nada, 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 nada. O comendador falava mal de todo mundo aí, ó. Descendo a lenha, estourando tudo. Fala alguma coisa, comendador. Quero cachaça! A Denise sindicalista. A Denise sindicalista. Briguenta. Questionando o projeto toda hora. Se ia rolar, se não ia. Noite sindicalista que ninguém fala nada. Eu quero alguém falando alguma coisa. Olha essa. A dela é uma princesinha, né? Dormindo é um anjo, né? A Bianca é uma tadinha. É uma deusa, né? Desistiu até na última hora que ia entrar no ônibus. Não ia vir embora. Tinha que puxar. Fala alguma coisa, Bi. Esse negócio de as pessoas serem muito comunicativas. Muitas das vezes acontece que o feitiço vira contra o feiticeiro. E o que você fala, em vez de colaborar ao seu favor, acaba sendo arma do seu adversário. Por isso que no botão dos famosos, nós estamos fazendo com pessoas extremamente comunicativas 10 minutos de silêncio a princípio. Pra elas pensarem, tomarem cuidado. Porque tudo que está falando aqui é somado um ponto. A gente está num jogo, uma brincadeira que vale 100 mil reais. Não é 10, não é 20. Um país com uma economia difícil, de dificuldades financeiras, 10 mil reais, 100 mil reais, vai dar conta. Então, eu quero que vocês falem sobre vocês. Porque qualquer ponto que vocês percam, às vezes um ponto vai decidir que vai ganhar o fundo. Então, além das ligações, vocês precisam ganhar pontos. porque eu tomo empurrado com as provas. Se eu fazer o gambor, quando eu ganho, você deu no fundo. Vamos lá, Bianca! Fala, mulher! Esse aqui é sindicalista brigando com a produção. Saiu, tirei do grupo uma vez, botei de novo. Quase que não vai. Mas está aqui, ó. Fala alguma coisa, meu filho. É, tem muitas histórias, né, gente? Quem está aqui tem história, vai fazer história. Isso aqui vai para a vida toda de vocês. É uma coisa que vai ficar para sempre. São momentos legais que a gente vai guardar. Muita gente vai ver. Aqui eu quero que vocês deem exemplo. Exemplo de vida. Vai ser uma brincadeira? Ninguém bebeu nada ainda. Vamos beber! E aí eu quero ver o bicho pegando. Mas eu quero que vocês conversem, gente. Vamos falar! A Lacey chama todo mundo de amigo. Mas na verdade ela não é amiga de ninguém. Só dela mesmo. Se ela puder fritar um no molho, ela não está nem aí. Sem dó! Ela fala, ô amigão! Mas não é amiga de ninguém. São personagens. São pessoas diferentes. Que estão dentro de um ônibus. Disputando nada mais, nada menos que 100 mil reais. E é uma disputa séria. Uma disputa ferrenha. Acirrada. Eu quero ver gente brigando aqui. Não literalmente, é lógico. Que não fale agressão física dentro do gato. Mas eu quero ver pessoas se degradeando na comunicação. Porque eu quero o melhor de vocês. O melhor deles. E o melhor para os telespectadores que vão assistir o programa. Os casais, as polêmicas. Vivi Santana. Bonita, linda. O melhor. Mas se acha demais, né? Ela perde um pouco do encanto se achando tantas. Mas é uma menina esforçada. Manda azar. Manda azar. Estão atrás do outro. Perguntando um monte de coisa. Fala alguma coisa, mulher. A quem ela tem um problema de identidade. Ela não sabe se é morena, se é loira. Ela não se encontrou ainda. Várias personalidades dentro de um monte. Analisei cada um de vocês. E teve muita gente que ficou de fora que nem dava para estar aqui. Muita gente difícil. Ricardo Briguente. Já quebrei o copo. Ele me bloqueou. Terrível. Várias situações. Então são pessoas que a gente vê um monte de tempestade. Mas eu quero ver vocês falando. Porque eu quero ver vocês ganharem 100 mil reais. Fala alguma coisa, Mariela. Quem vai ser o primeiro a falar? Quem falar o primeiro ganha 10 mil pontos. Quase ganhou o jogo. Quem vai falar primeiro? 10 mil pontos, gente. Quem falar primeiro? Quem tem coragem de falar primeiro? Eu. Esqueteu 10 mil pontos. Rompeu o silêncio. O pai Nelson perdeu 10 mil pontos. Galera. Henrique! 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 Konativo! Henrique! 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 verst microfone! Henrique! Enbar! É, Feja feira! Ó, Voce! Ga, Sra. f FDA! Obrigado.